Pois é, vamos começar pelo bolso do brasileiro, que é algo que preocupa a milhares de pessoas endividadas e com dificuldade de pagar as suas contas. O senhor promete resolver a vida desse pessoal que está aí no Serasa, né? Primeiro, como o senhor vai fazer isso? E segundo, essa proposta vem acompanhada ali de uma educação financeira ou algo que permita que a pessoa não entre mais nessa ciranda aí dos juros? Denise, eu tenho um projeto nacional de desenvolvimento e as pessoas às vezes pensam que isso é uma proposta à parte. Não, é porque o Brasil, a nossa economia não cresce mais. Faz 11 anos que nós estamos crescendo quase zero. E o crescimento da economia, ela vem de alguns fatores, o investimento privado, o investimento público, os caminhos da industrialização, mas em fundamentalmente 60% do crescimento da economia, quando acontece e quando não acontece, vem do consumo das famílias. Em que precisa ser economista para entender? Se as famílias consomem, o comércio vende mais, contrata mais gente, comenda mais da indústria, a indústria contrata mais gente, compra mais matéria-prima, a tractana da economia gira. De onde é que vem o consumo das famílias? Eu estudando para fazer uma proposta para resolver os problemas concretos do povo brasileiro. Vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. Então, no pior momento de baixa, a renda brasileira está na pior série histórica, nosso salário mínimo é o pior das Américas, só ganha do da Venezuela. E o emprego está aí atolado em 10 milhões de pessoas desempregadas e 5 milhões no desalento. Se considerando ainda que o bico é emprego, porque tem 50 milhões de brasileiros. Onde é que eu posso fazer uma política pública? Pensei eu. No crédito. E fui estudar. Fui lá no Serasa, fui estudar no SPC, etc. E encontrei 63 milhões de pessoas, quando eu comecei a estudar isso, como legado do nacional consumismo do PT. Eles querem botar a culpa de tudo no Bolsonaro, mas o Bolsonaro tem sua culpa, porque o Bolsonaro botou mais 4 milhões de endividados e humilhados no SPC. E hoje nós temos 66 milhões e 600 mil. Que dívida é essa? 4 mil reais por cabeça. Quando eu comecei a experimentar a minha proposta, a gente consegue fazer um leilão e derruba 90%. Não é porque eles são bonzinhos. É porque é muito melhor recuperar 10 de alguma coisa do que 100 de nada. E isso está inflado por juros sobre juros, correção monetária, o cidadão compra um micro-onda, faz o crediário de 400, paga 200, o filho fica com fome, a conta de energia corta, ele paga a conta, perde o crediário e quando vai olhar está devendo mil. Então a dívida média 4 mil, o desconto que eu consigo, reduz essa dívida em 90%. Sabe o que é que dá isso? 400 reais. Opa, 400 reais eu chamo o Banco do Brasil, eu não vou dar esse dinheiro. Eu vou financiar via Banco do Brasil e aí eu faço o quê? Um grande programa de educação financeira e uma lei anti-ganância em que eu determino, como os ingleses fazem, que o cidadão que pagou 200 tendo tomado 100, a lei fica quitada. E com isso eu restaura a condição do crédito popular e com isso eu começo a ativar a economia para dizer de onde vêm os empregos que eu quero gerar.